Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal Cris Ribeiro TV e hoje eu vou mostrar pra vocês 7 maneiras de usar amaciante na sua casa inteira e não é pra amaciar roupa, é pra fazer outras coisas. Então, bora assistir! Se você ainda não se inscreveu no canal, mulher, clique pra se inscrever, clique no joinha, clique na sineta pra receber várias notificações porque tem vídeo toda semana, terça e sexta. Então, bora clicar na sineta. A primeira dica é pra você criar uma película dentro do seu box e ele engordurar menos. Sim, você vai lavar o seu box normalmente, como a gente já ensinou, com o que que você vai lavar o box dentro? Pasta de dente. A gente já fez um vídeo aqui no canal pra tirar toda aquela gordura grossa. E aí, depois que você limpou, que você secou bonitinho, você vai pegar um pano de microfibra, vai espirrar essa misturinha que eu vou ensinar e você vai passar por dentro do box todo. Então, ó, pra misturinha você vai usar meia xícara de álcool, meia xícara de água e meia tampa de amaciante. Gente, não é público aqui, tá? Como ele é concentrado, esse amaciante, eu vou usar meia tampa. Se o teu amaciante for normal, sem ser concentrado, aquele que já é diluído, você vai usar uma tampa inteira, tá? Então, eu vou colocar aqui já direto no meu borrifador, que eu tenho aqui, que eu uso, e vou colocar aqui. E aí, você vai passar por dentro do box todo e ele vai criar uma película. E aí, quando o óleo corporal, os produtos de higiene pessoal que você usa no banho, eles vão escorregar mais fácil e não vão grudar tanto no vidro. Você também pode usar essa misturinha se o seu box for de acrílico, tá? Você pode também usar por fora do box pra dar brilho, nos espelhos também, você vai ver que essa misturinha é maravilhosa. A segunda forma de usar amaciante é pra você deixar os tapetes da sua casa cheirosos e macios. Sim! Sabe quando o teu tapete já não... a fibra dele já não tá boa? Que ele tá limpo, mas ele tá assim... é... ruim, assim, tá meio ressecado. Porque o tapete é como se fosse uma roupa, né? É como se fosse um cabelo, né? Então, ele precisa ser amaciado. Então, você vai limpar o seu carpê. Normalmente, a gente já fez vídeo aqui de como você fazer aquela super faxina sem lavar ele com água. E aí, depois que você passou o aspirador, fez toda a limpeza, você borrifa essa misturinha no tapete e vai passando a mão. Se você não quiser passar a mão, você pode pegar uma luva de borracha e você ir passando, ou até mesmo um paninho de microfibra e você vai passando nele. A fibra vai ficar muito macia e você deixa lá ele arejando, né? Não precisa ser num dia super de sol, porque você só vai borrifar, você não vai jogar água, né, nele. E ele vai ficar super cheiroso e macio. O terceiro modo de usar o amaciante é pra móveis. Móveis, sim, como eu falei, da película que ele faz pra dentro do box, espelhos e tal, você também pode usar para móveis. Porque, querendo ou não, o amaciante, ele vira como se fosse um lustra móveis. Porque ele dá brilho e, como tem o álcool, ele higieniza. E aí, você pode passar pelos móveis de MDF, pode passar pelos móveis de madeira. Só presta atenção que se a sua madeira for aquela madeira super original, aquela madeira de verdade, verdadeira de antigamente, só cuidado pra você não usar com álcool. Usa uma misturinha só com água e amaciante, tá? Você pode usar meia tampinha de amaciante pra uma xícara de água. E aí, você borrifa na madeira e passa. Ele vai dar brilho, ele vai deixar cheiroso e ele vai limpar super bem. A terceira dica é pra deixar a sua casa muito mais cheirosa. Gente, olha essa dica que eu descobri aqui na internet. Com sal grosso, amaciante e álcool. Sim, aí você coloca num vidro bem bonito e você coloca nos cantos da sua casa. Você pode fazer vários vidrinhos e deixar por aí. Pode colocar até dentro do guarda-roupa, pode colocar ali escondidinho atrás da estante, numa estante de livros, no seu rack da TV. Então, fica cheiroso o ambiente, porque o sal grosso, ele consegue concentrar mais o cheiro. E aí, vai ficar um ambiente cheiroso e gostoso. Escolhe o amaciante que você gosta, tá? Esses florais agora novos são maravilhosos. Então, você vai pegar o sal grosso. Dependendo do tamanho do potinho, que você vai colocar a quantidade. Como esse meu potinho aqui é pequeno, eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres bem cheias de sopa de sal grosso. Aí, eu vou colocar um quarto de tampa, tá? Porque o pote é pequeno e ele é concentrado. Então, eu vou pôr aqui, ó, só o fundinho do amaciante e um quarto de xícara de álcool. Aí, você vai mexer bem. Mexe bem, tá, gente? Para o álcool incorporar no sal e no amaciante. E aí, tá pronto. Tá pronto o teu cheirinho. Você pode colocar em qualquer potinho de vidro, tá? De preferência de vidro, gente, do que de plástico, ó. E aí, você pode colocar escondidinha, assim, atrás de alguma coisinha, de uma florzinha, na sua estante. Ou até mesmo, assim, dentro de gavetas e armários. Só cuidado para não derramar, né? E ele vai ficar em um ambiente bem cheiroso, bem gostoso. O quinto modo de usar o amaciante é para tirar cheiro de cachorro. Sim, sabe aquele cheiro de cachorro molhado? Aqui em casa, eu tenho uma cachorra e ela é idosa, né? Então, assim, eu já não sinto mais o cheiro dela. Mas eu sei que a casa cheira cachorro, por mais que você limpe a casa toda. Porque ela fica dentro de casa, ela se estrega nos tapetes, no sofá, nas cadeiras, enfim, pelo cômodo inteiro. Então, você pode usar essa misturinha que a gente fez com álcool, água e amaciante e borrifar pelo ambiente. Então, você pode borrifar aí nas suas poltronas, você pode borrifar na porta, você pode borrifar nos tapetes, como eu falei. Sempre está borrifando, principalmente onde o cachorro fica. E na caminha do cachorro também. Você borrifa e deixa arejando, né? A casa. Você vai ver como vai diminuir muito o cheiro de cachorro molhado aí dentro da tua casa. A sexta dica é uma dica que eu já dei aqui neste canal várias vezes, que é para desamassar roupa. Gente, se você é como eu, que não tem paciência, nem tempo, nem gosta de passar roupa, essa misturinha é para você. Eu uso amaciante aqui em casa hoje para isso muito, assim, tipo, e ele dura, ele rende, porque não é muito que você usa. Então, assim, para desamassar aquela roupa que é difícil, sabe? Aquela roupa que, por mais que você passe e ela fica amassada, você vai borrifar e pronto. Você vai passando a mão assim, ó, e ela vai desamassando. É maravilhosa. E às vezes você já passou a roupa, guardou no guarda-roupa, só que na hora de tirar, ela está amassada, só borrifar isso aí e esfregar a mão assim, ó. Seca rapidinho por causa do álcool e você tem uma roupa cheirosa, parece que saiu da máquina agora, e desamassada, lisinha. E a sétima e última dica de você usar amaciante é para limpar estofados, sofá, poltronas, cadeiras de tecido, bancos de tecido, enfim, gente, e seja qual for o tecido, claro que você teste primeiro, por quê? Às vezes o amaciante é colorido, às vezes não, a maioria das vezes é colorido, né? Então, ele pode ter um pouquinho de corante, então você pode testar em algum lugar, alguma superfície, principalmente se as suas cadeiras forem brancas, off-white, aqui aquele beijinho clarinho, então teste primeiro embaixo, assim, que ela tem um pedacinho de tecido para ver se não vai manchar, tá? Mas aí é só borrifar essa misturinha, e aí você vai passar um paninho de microfibra úmido, limpo, e você vai passando, além de deixar macio o seu estofado, ele vai ficar cheiroso e limpinho, porque o álcool, né, vai desinfetar, vai matar ali todos os bichos, só testem, testem e me contem. Você pode usar no tecido de suede, você pode usar no tecido de veludo, você pode até usar no corino também, porque ele vai limpar, vai dar brilho, vai deixar bonito, então aproveite e faça essa limpeza aí por todo o estofado. Me conta aqui se você já faz alguma dessas coisas com amaciante, e me conta aqui se você usa amaciante nas suas roupas. Eu, gente, já faz um ano que quase, assim, ó, uso 10% de amaciante nas minhas roupas. Eu só uso amaciante em algumas peças muito específicas, mas 90% das roupas que eu lavo aqui em casa, eu não uso mais amaciante. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês assistirem agora no fim, tá? Para mostrar o que eu uso no lugar do amaciante. Minhas roupas ficam cheirosas, ficam gostosas e com a fibra super macia, tá bom? Mas se você quer usar o amaciante para essas outras coisas, eu super indico que é o que eu uso aqui em casa. Então eu uso o amaciante para todas essas. Comenta aqui o que você gostou, o que você vai fazer, e se você fizer, me marca lá no Instagram, que eu quero saber, se você não me segue lá ainda, mulher me siga. Entre agora no Instagram e digita CrisebeiroTV, tá bom? Até o próximo vídeo, clica aqui para ver o que eu uso no lugar do amaciante para lavar roupa. Amo vocês, beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau!